Olá, seja bem-vindo ao Experimentos de Garagem. No vídeo de hoje eu vou ensinar qual foi a programação que eu fiz no Scratch para poder receber o feedback do nosso projetinho anterior, que é fazer um controle através do acelerômetro. Eu fiz algumas adaptações no nosso código do Arduino, vou comentar aqui rapidamente com vocês. Olha só, eu adicionei o Pin Mode 10 Output para poder colocar um LED para informar na hora que o sensor não estiver enviando nenhum comando. Aqui embaixo eu comentei o Z e o Y, que eu não estou usando, vou usar só o X. E mandei imprimir também só o X, por isso que eu fiz aqui o barra a barra comentando essa linha aqui, tá bom? Bom, outra coisa que eu fiz foi só ajustar aqui a questão também do delay do V, né? Quando eu pressionar a letra V pelo sensor, letra F, e coloquei um range aqui de menos 2 e 2 para ser um intervalo que ele vai detectar que não é para transferir nenhuma tecla pressionada. Menos 2, então, quando chegar nesse valor, eu mando o sinal com a tecla V e quando for maior que 2, eu mando a tecla F, tá bom? Bom, foi isso que eu fiz de modificação aqui. Agora, deixa eu abrir aqui o Scratch, abrir o site do Scratch. É uma interface muito rápida para poder programar, a programação visual é muito bacaninha. Então, vamos aqui em criar. Eu tenho aqui o personagem principal do Scratch. Se você quiser, você pode deixar ele ou pode mudar de personagem. Mas o interessante para mim é que envie, mude a cor da tela e seja possível para a pessoa que tem alguma dificuldade na visão, ela consiga pelo menos, se a gente não souber avaliar direito o quanto que a pessoa consegue enxergar, pelo menos vou dar uma opção de ser a tela inteira. Então, vou mexer no palco. Então, vou clicar aqui no palco, vou aqui em cenário e vou criar aqui 3 cenários, tá? Vou duplicar esses aqui. O meu primeiro cenário vai ser o parado, ou normal, tanto faz. Estou mudando o nome para ficar mais fácil. Pode ser sim ou não, verdadeiro ou falso. Vou colocar verdadeiro e falso. Falso. Já mudei o nome dos 3 cenários. Agora, vou preparar a questão das cores. Vou escolher aqui o retorno. Vou pegar aqui uma cor mais para o tom de verde. Vou fazer aqui o desenho. Se ele passar um pouquinho aqui da janela, não tem problema. A tela já ficou verde. Vou executar aqui a mesma coisa. Mudando aqui agora para um tom de vermelho. E no parado, eu vou tentar colocar uma cor mais neutra, que não incomode muito a visão. Então, vou jogar ela aqui mais para um cinza. Pronto, consegui aqui uma cor mais neutra. Então, eu já tenho as três cores aqui no palco. Agora, eu vou lá no meu ator. Vou excluir esse ator. E vou adicionar um ator que tenha rostinho. Então, eu vou procurar aqui um ator. Eu quero que ele seja alegre e triste para poder ajudar aqui também na identificação. Se eu não me engano, tem um desses bonequinhos aqui, olha. E tem essa opção aqui. Vou pegar aqui imaginários. Olha, esse bonequinho aqui tem. Ah, esse aqui também tem a boquinha. Vou tentar. Ah, e tem o nano, olha. O nano, ele também tem. Vou pegar o nano. Aí, ele tem aqui na fantasia, ele tem a boquinha aberta e tem ele emburrado. Então, eu vou ficar o emburrado, a boquinha aberta e ele feliz, neutro. Tá bom? Vou deixar essas três aqui. Então, vou deixar aqui como parado. Verdadeiro. E esse aqui, falso. Beleza. Coloquei aqui, então, as três opções na fantasia. E agora, eu vou mexer no código. Posso também mexer um pouquinho no tamanho dele. Então, eu posso mexer por aqui. Primeira coisa, vou lá nos eventos. Quando for clicado, vou na aparência. Vou ajustar aqui o tamanho dele. Vou passar para 150. Passei aqui o personagem para 150. E agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a programação das teclas. A gente pode fazer com if ou pode usar um outro bloco aqui. E é os blocos aqui de comando já direto. Quando eu apertar a tecla. A gente pode usar isso aqui também. No meu caso, estou mandando verdadeiro e falso. Então, eu vou escolher aqui. A tecla verdadeira. A tecla verdadeira foi ótima. A tecla V e a tecla F. Consigo achar, cadê? Aqui, F. Tá? Verdadeiro e falso. O que eu quero fazer, então, com isso aqui? Quando eu apertar a tecla V, ver que foi recebida, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar a fantasia dele para verdadeiro. E também vou mudar o palco, mudar o cenário, ó. Mudar o cenário para verdadeiro. A mesma coisa eu vou fazer aqui com o falso, ó. E nesse modo aqui, se a gente enviar o sinal, ele já está trocando o cenário. Mas eu quero... Como eu não estou enviando o comando para ficar parado, né? Não tem nenhuma ação, eu vou ter que calcular aqui um tempo para essa atividade. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar uma funçãozinha aqui, que é o cronômetro. Muito legal quando a gente usa em joguinhos também. A gente pode aqui zerar o cronômetro. Eu vou zerar o cronômetro aqui e aqui. E aí, eu vou colocar para esperar dois segundos. Deixa eu pôr aqui. Dois segundos. Dois segundos. Ele muda, espera dois segundos. Lá está com 200 milissegundos para ficar enviando os pulsos. Então, ele não vai chegar a trocar a cor enquanto estiver enviando, ok? E aí, eu vou precisar mexer agora na questão do tempo, que é para ele detectar que não teve nenhum tipo de envio de tecla. E aí, eu vou fazer uma funçãozinha aqui com sempre e com o se. Se, vou pegar aqui o sinalzinho de maior e vou pegar a variável. Vou adicionar aqui também a variável, né? Vou mudar aqui a variável. Não vou nem mudar o nome aqui para a gente ganhar tempo, tá ok? Vou pegar aqui. Se a minha variável for maior de dois segundos, aí eu vou mudar a fantasia. Deixa eu duplicar aqui. Colocar para cá. Ó, mudar a minha fantasia para parado e mudar o cenário para parado também. Se, pegar aqui de novo o outro se e usar o comando não. Olha que bacana aqui, ó. Se eu não estiver pressionando nenhuma tecla, ó. Se, cadê a tecla agora aqui? Se, cadê a tecla qualquer, se nenhuma, então aqui no caso estou negando, se nenhuma tecla for pressionada, mude minha variável, mude minha variável para o cronômetro. E se o cronômetro passou de dois segundos, ele pega e troca de fantasia. Dá para poder melhorar isso aqui? Dá para melhorar isso aqui? Dá para a gente fazer mais algumas coisinhas para tornar ainda mais eficiente. Mas aqui, ó, se a gente apertar a bandeirinha verde. Aí, agora está certo. Parei e comecei de novo. Se ele viu a tecla verdadeira, a tecla V ou F, ele vai mudando. E se não mandou nada, ele troca. Então, resumindo, pessoal, se eu pressionar a tecla V, eu zero o cronômetro, mudo de fantasia e espero dois segundos. Isso dá tempo dele pegar e deixar o cenário com a cor que eu quero. Se, por acaso, eu não estiver pressionando nenhuma tecla e a minha variável foi maior que dois segundos, né? O tempo aqui que ele computou foi maior que dois segundos, aí ele troca as fantasias aqui. Bem, pessoal, eu já fiz uns testes hoje lá com a minha aluna. Os testes foram um sucesso. Ela ficou muito empolgada. A gente conseguiu notar isso. Depois eu vou pedir permissão para poder compartilhar alguns trechos da gravação com os pais. Mas eu também fiquei muito animado. Ela conseguiu mexer a cabeça e fazer as escolhas. Ainda, como é uma coisa muito nova e a gente não tem nenhum tipo de outro feedback, a não ser as expressões do rosto dela, aparentemente ela gostou do projeto e, aparentemente, ela respondeu corretamente as perguntas que a gente fez. Nós vamos fazer mais testes nas próximas semanas e aí eu vou ver se eu consigo trazer um trechinho da gravação para vocês verem como é que é a gente poder ajudar alguém que não consegue comunicar de outra forma e ela poder interagir com um tipo de tecnologia que, no nosso caso, nós estamos usando um tablet e também um computador. E depois a gente pode buscar aí outras pessoas que têm algum tipo de necessidade para interagir com a parte de tecnologia e criar dispositivos para auxiliar essas pessoas. Espero que vocês estejam gostando. Um abração. Fiquem com Deus e até o próximo Experimentos de Garage. Fiquem com Deus e até o próximo Experimentos de Garage. Fiquem com Deus e até o próximo Experimentos de Garage.